Olá pessoas, tudo bom com vocês? Aqui quem falou é o Guilherme Calderaro E no vídeo de hoje eu vou desenhar o Shoto Todoroki do Boku no Hero Academy Espero que eu tenha pronunciado certo, tá bom? Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo Se você gostar, não esquece de lá Taca o like aqui embaixo logo no começo do vídeo Seja bem-vindo se você é novo aqui no canal Vamos atingir 7 mil inscritos Se inscreve aqui embaixo, deixa uma notificação Porque tá vindo muito vídeo aí pela frente E até o fim Até o final do vídeo E até o fim 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 do show que eu fiz, uma versão meio realista. Me segue nas redes sociais que vão estar aqui, Facebook, Twitter e Instagram, principalmente no Instagram. Vá lá na foto desse desenho, comenta, curta, me segue, com certeza você tem que me seguir. Aí não tem Instagram, só tem Facebook. Vai no Facebook, arroba Guilherme Calderaro Arte. Comenta o que você quer no próximo vídeo, comenta o que você achou. Não esquece de compartilhar, vá no meu Facebook, eu com certeza devo ter colocado o link do vídeo. Vai lá no Facebook, compartilhe com seus amigos e é isso pessoal. Obrigado pela ajuda de vocês, vocês me ajudam demais e até o próximo vídeo.